Oi meus amores, tudo bom gente linda? Antes de começar o vídeo eu quero te convidar a me seguir lá no instagram que é arrobaquite.castecine Se você não me segue, segue lá que eu vou dar até você no meu dia a dia, nos stories, nos comentários das fotos Que eu amo dar o coraçãozinho e tudo porque eu leio todos O vídeo de hoje é mais um vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho do que tá sendo todo esse planejamento Pra chegada da minha princesa Elisa que tá aqui na minha barriguinha E hoje eu vim mostrar pra vocês o projeto do quarto Vocês já viram a reforma que tá rolando aqui em casa E já rolou a primeira, já rolou a segunda e o quarto terminou a parte da obra E agora nós vamos entrar na parte da decoração Mas antes de entrar na parte da decoração eu queria mostrar pra vocês o projeto Como é que primeiro nasceu o quarto dela pra depois surgir a obra, surgir a decoração e tudo mais Todo o projeto do quarto foi feito pela Bárbara da Estúdio Novarete Eu vou deixar o arroba deles aqui pra poder vocês entrarem, seguirem, ver os projetos e tudo mais Quem quiser contratar, fica à vontade que é super de confiança A Bárbara é um amor e faz tudo do jeitinho que você gosta Lembrando que a gente fez tudo online, apesar dela ser daqui do Rio de Janeiro A gente fez tudo online porque eu tô no corre-corre danado e não consegui ir até o estúdio dela Nem ela conseguiu vir até aqui, a gente não conseguiu bater a agenda Pra poder fazer pessoalmente o projeto e etc Mas o quarto, assim, o primeiro projeto que ela entregou já ficou exatamente como eu queria Gostei na hora de tudo, a gente só mudou Acho que a única coisa que a gente mudou foi um balanço que ela tinha colocado E eu tinha amado a ideia do balanço Só que depois eu fiquei com um pouquinho de medo de, sei lá Coisas de cabeça, de que eu achei que a Elisa poderia se pendurar ali O teto até na cadeia da cabeça sobre ela Mesmo todo mundo falando que não ia dar errado, que iria ficar seguro Eu fiquei com medo, o Ezequiel ficou com medo Então a gente resolveu descartar a parte do balanço e colocamos uma poltrona no lugar Desde o início eu já queria um quarto totalmente clean Eu falei pra ela, eu queria um quarto clean Antes mesmo de engravidar, eu já pensava de ter um quartinho pra um baby futuro Era um quarto totalmente clean, tipo cinza, branco, bege, coisas assim bem clarinhas E o rosa seria um acessório, por exemplo, o kit berço, os ursinhos, uma flor, os quadrinhos E se fosse menino, seria azul marinho, mais puxado por um azul marinho Na mesma forma, no berço, nos ursinhos, carrinhos, quadrinhos Essas coisas assim, sabe? Os detalhes que dariam a cor ao quarto Porque eu penso assim, se um dia eu enjoar do quarto totalmente rosa Eu faço o que? Vou gastar uma grana pra redecorar tudo? Não, é simples, é só eu tirar o kit berço, tirar os acessórios de decoração E trocar por tudo coloridinho, por tudo amarelinho, por tudo azul turquesa Enfim, dá pra me brincar mais com o quarto, mais com a decoração E ela conseguiu fazer exatamente como eu queria O papel de parede é uma coisa que eu ainda tô na dúvida Como vocês podem ver no projeto, é um listrado E esse listrado, ao mesmo tempo que eu quero listrado, eu quero um de estrelinha Então eu não sei se vai ser com esse que vocês estão vendo na foto Ou se a gente vai colocar um de estrelinha Ainda tô nessa dúvida do papel de parede O que vocês acham melhor? Deixa aqui nos comentários, porque o papel de parede eu ainda não vi e tal Então deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou adorar saber a opinião de vocês Em relação ao papel de parede Então como vocês viram, o berço foi esse estilo com capitoneio Que eu acho a coisa mais linda, que faz lembrar bem princesinha Eu achei a coisa mais fofa Com aquele mosquiteiro que vem assim, igual de princesa Igual cama de princesa Eu achei a coisa mais linda, dá vontade até de botar aqui na minha cama Que eu achei a coisa mais linda o mosquiteiro vindo desse jeito E não ele normal assim no berço, sabe? E aí colocamos a cómoda ao lado, alguns quadrinhos Aí como vocês podem ver, ao lado do berço tem dois quadros Um quadro que tá escrito Beauty ou alguma coisa E embaixo um coraçãozinho espelhinho Ali não serão quadros iguais a esse, será um quadro diferente Terá um quadro de dois elefantinhos, que de coraçãozinho Que será até a tatuagem que eu pretendo fazer assim que eu puder fazer a tatuagem Que é representando o Kaique e a Elisa E logo abaixo vai ser a porta maternidade dela que nós iremos colocar ali Porque a porta maternidade dela é a coisa mais linda desse mundo Quando chegar eu vou mostrar pra vocês e vocês vão pirar com certeza E de frente pro berço ela deu a ideia de colocar um painel Que eu achei a coisa mais linda da vida Que foi aquele painel que deu um toquezinho, digamos assim, moderninho no quarto Eu acho que foi a única coisa que moderninho assim no quarto assim Que eu gostei muito, muito, muito Então tem alguns nichos, ele tem algumas luzinhas E ali eu vou decorar com alguns detalhezinhos Tipo o carrossel de quando descobri que ela era menina Eu vou botar o carrossel ali Tem duas bonecas super fofas que estão sendo feitas Que também vão entrar ali nos nichos Tem ursinhos, tem luminária Enfim, vocês vão vendo conforme vai Eu vou colocando Aqueles olhinhos que estão logo ao lado Eu também queria muito que tivesse Porque eu acho a coisa mais fofa Agora que muitas meninas estão usando nos quartos, né? Esses olhinhos E ali onde que tá a poltrona de amamentação Na verdade não ia ter a poltrona Ia ter o tal balanço que eu tava falando pra vocês Que ia ser super fofo, charmoso Mas eu fiquei com medo e resolvi colocar a poltrona de amamentação Eu acho que a poltrona de amamentação eu quase não vou usar Que eu acho que eu vou preferir amamentar na sala e tudo mais Mas coloquei lá no quarto Vai que eu use E vai ficar fofinho E vai ficar com um ursinho de pelúcia assim em cima Pra ficar fazendo parte da decoração super fofinho Do outro lado ficou o guarda-roupa como vocês viram Né? O desenho desse guarda-roupa não é exatamente o desenho do guarda-roupa Que tá aqui em casa Então o guarda-roupa atual vocês vão ver breve agora Na montagem dos móveis Eu vou gravar e vou mostrar pra vocês a montagem dos móveis E aí vocês vão ver todos os móveis direitinho e tudo mais Eu vou mostrar cada detalhe E é isso Gente, esse é o quarto da minha princesa Elisa Vocês gostaram de cada detalhinho? Eu achei que ficou muito fofo Bem harmônico Bem clean E se algum dia eu quiser trocar Como eu falei, trocar roupa de cama Botar tudo coloridinho Dá pra brincar assim Colorir bem o quarto já por ele ser todo cleanzinho E eu achei bem fofo e... Chiquezinho Vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado Como eu falei, eu vou deixar o contato da minha arquiteta aqui Pra quem tiver interesse E é isso E quem é leitora minha, ela tem descontinho Então você chama ela no direct Fala que é minha leitora Que ela vai dar um desconto pra vocês Camarada Gente, eu vou ficando por aqui Mas você não sai daí sem clicar em gostei Comentando aqui embaixo o que você gostou desse vídeo Fica de olho no canal Que ó, vai vir logo, breve Várias novidadezinhas Vários vídeos Ai gente, eu tô muito ansiosa Pra mostrar tudo pra vocês Na verdade eu tô ansiosa pra ver tudo pronto no lugar Porque... Ai cara Isso, assim, o quarto dela ficando pronto, evoluído É sinal de que tá mais próximo dessa princesinha a chegar, sabe? Eu já estou com 26 semaninhas Segunda-feira a gente faz 27 E tá indo Nossa princesinha tá crescendo Novembro tá quase aí Eu vou ficando por aqui Um beijo a todos e até os próximos vídeos Bye! Bye!